À primeira vista pode parecer um videojogo, mas trata-se de uma ferramenta didática. Estes gráficos 3D foram desenvolvidos por três sócios que assim criaram uma maneira inovadora de ensinar a usar um PLC, ou seja, um computador lógico programável. PLC, então, são as siglas de controlador lógico programável, que é um componente amplamente usado na indústria. E é um componente muito específico usado para quê? Usado para controlar, como o próprio nome indica, tudo que são máquinas, tudo que é automatizado na indústria. Apesar de ser um cérebro, um PLC não funciona autonomamente e precisa de ser programado por alguém. É aí que entra a Real Games. O computador não pensa por si só, não é? Por isso é preciso alguém programar, ensinar-lhe a lógica, como é que há de funcionar em relação às máquinas. E é aí que o nosso software aparece que, no fundo, é uma ferramenta didática para treinar a programação deste componente que é o PLC. Ou seja, quando alguém estiver a ter formação para controlar um PLC, numa faculdade ou mesmo numa fábrica, já não precisa de ir a uma linha de montagem real. Pode fazê-lo em frente a um computador. No fundo, isto é pegar na indústria, trazer a indústria para a sala de aula. O aluno vai ter à sua disposição máquinas virtuais, mas claramente realistas, em que o aluno quase se sente como se estivesse na indústria. Apenas com a grande vantagem de, ou seja, a indústria não é para se parar, a indústria é um ambiente hostil para um formando, para um aluno. É fácil de haver lesões, é fácil do aluno estragar as próprias máquinas e com uma ferramenta como a nossa o risco é nulo. A história deste software começa há quatro anos na FIUP, quando o Bruno Vigário, ao acabar o curso, desafiou um professor envolvido na área de simulações para PLC a dar o salto do 2D para o 3D. Acabou por continuar a desenvolver o projeto como bolseiro e integrou um grupo de trabalho onde conheceu os futuros sócios. Quando a bolsa para a investigação acabou, três elementos do grupo decidiram juntar-se e criar a Real Games há cerca de um ano e meio. Nós começámos a trabalhar com uma versão de um produto beta da Microsoft, que foi um risco muito grande no início, que é o XNA, uma framework, apostámos felizmente no cavalo certo, portanto as coisas correram bem, a Microsoft tem evoluído, tem sido um produto que tem dado muito o que falar e eu atrevo-me a dizer que provavelmente o nosso produto é o primeiro a usar essa tecnologia da Microsoft como um produto comercial. O nome Real Games surge como alternativa à hipótese Serious Games, o conceito que define o jogo de computador com função didática. O realismo que pretendiam imprimir nos ambientes virtuais acabou por dar nome à empresa que aposta no Edutainment para um setor que consideraram carente, a automação industrial. Mais do que nunca, os próprios alunos estão preparados para este tipo de solução. A ferramenta chama-se ITS PLC, que em inglês significa Interactive Training System for PLC. O programa tem cinco sistemas de treino diferentes e todos emulam processos bastante comuns na indústria. A separação de caixas, a mistura de tintas, a paletização, o pick and place e o armazém automático. No fundo, o PLC, um equipamento real, está a controlar as máquinas virtuais. Neste momento, é o próprio PLC que está a comandar estas máquinas como se fosse uma máquina real. Digamos, aos olhos do PLC, o PLC não sabe que está uma máquina virtual. É uma representação realista. Nós precisamos dizer que, para além da simulação, isto é emulação. Vai um pouco além da simulação. Apesar do realismo da aplicação, houve cuidado para tornar o software leve. Mesmo um computador com 4 ou 5 anos e com uma placa aceleradora simples, consegue correr o programa sem dificuldades. A ligação entre o PLC e o computador é feita por USB. Atualmente, quem tem formação na área de automação, aprende a trabalhar com bancas didáticas, que não são mais do que representações de máquinas reais à escala. Para universidades e centros de formação, isso implica manutenção de equipamento. Se o local de trabalho é virtual, o problema desaparece. O comportamento de todos os objetos nas cenas industriais é controlado em tempo real. O utilizador pode interagir com o ambiente virtual, permitindo que o aluno verifique no momento os resultados práticos da programação que fez do PLC. Imaginando que o aluno esqueceu-se de levar esta mesa e, pronto, as caixas, o que acontece é que as caixas vão começar a cair. Se fosse a indústria, se fosse as caixas, se tivesse alguma coisa que partisse, era chato. Mas como é tudo virtual, apenas acontece um choque em cadeia e o aluno pode ver o que acontece. Até dezembro de 2007, os sócios estiveram centrados no desenvolvimento do software. Agora, com o produto pronto, dão os primeiros passos na estratégia comercial. O nosso mercado-alvo são centros de formação, escolas técnico-profissionais, mesmo escolas normais, faculados. Portanto, basicamente, não existe um professor aluno, não existe um formador e um formando. Portanto, esse é o nosso mercado. Eu acho que o grosso nosso mercado está aí. A ferramenta tem despertado interesse a nível internacional. Já existem empresas que fazem a distribuição do ITC-PLC no Brasil, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Os últimos contatos apontam para que o software português chegue também ao Egito.